Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente vai direto ao Rio de Janeiro, onde está a repórter Luana Karen. Ela está acompanhando as Olimpíadas de lá e tem informações para a gente sobre a chegada da tocha olímpica na cidade. Olá Luana, quais são suas informações? Olá Leandro, boa tarde, boa tarde a todos. Antes de falar do revezamento da tocha, eu tenho uma novidade aí para os cariocas. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou o feriado municipal no dia 4, quinta-feira, dia de revezamento da tocha olímpica aqui no Rio de Janeiro. Além do feriado, o prefeito que deu uma entrevista aos jornalistas aqui no Rio Media Center, falou também da importância de se adquirir o cartão que vai dar acesso aos meios de transporte público para assim conseguir chegar aos locais de competição. Vamos ouvir o prefeito. Chegou a hora da gente mostrar para o mundo que nós temos desafios, problemas, mas acima de tudo a gente tem muito orgulho de ser carioca, temos muito orgulho da nossa cidade, temos muito orgulho de ser brasileiros. Então fica decretado o feriado no dia 4, além do dia 5, ou seja, quinta e sexta serão feriados municipais. E a minha lembrança para aqueles que detêm ingressos, para aqueles que detêm a possibilidade de ir às arenas acompanhar essas fantásticas competições olímpicas, que, por favor, não se esqueçam de adquirir o cartão do espectador. As pessoas não conseguirão chegar a nenhuma arena sem esse cartão do espectador. Bom, agora falando de tocha olímpica, a tocha chega aqui ao Rio de Janeiro amanhã às 8 horas da manhã. É o fim de uma jornada que durou 92 dias, começou em Brasília e que passou por 324 cidades. A tocha chega ao Rio de Janeiro pelo mar, sete atletas olímpicos da vela, entre eles os medalhistas Lars e Torben Grael, vão trazer a chama de Niterói para o Rio de Janeiro. A programação da tocha amanhã inclui também um passeio no VLT, o veículo leve sobre trilhos no centro da cidade. Na quinta-feira, dia 4, a tocha vai percorrer a Vila Olímpica, vai também a uma roda de samba em Madureira. E olha que inusitado, a tocha vai surfar nas mãos do atleta rico de Souza na Praia da Macumba, na zona oeste da cidade. Outra novidade desse revisamento é o tour noturno. No dia 4, quinta-feira, a tocha vai da Gávea à Copacabana para conhecer a agitada noite carioca. No dia 5, grande dia, dia de abertura dos Jogos Olímpicos, a tocha vai passar pelos principais cartões postais do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Nesse dia, por conta dos preparativos para a abertura dos Jogos, o revezamento vai acabar mais cedo, a uma e meia da tarde. Depois, nós só veremos a tocha no Maracanã, no final da cerimônia de abertura dos Jogos, na hora de acender a Pira Olímpica, o grande momento que marca, simbolicamente, o início dos Jogos Olímpicos. Um dado interessante é que esse percurso da tocha aqui no Rio de Janeiro vai ser o mais longo. Serão três dias por 90 quilômetros e mais de 600 condutores que vão levar o símbolo olímpico. Para dar suporte a todo esse tour, claro, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer modificações no trânsito da cidade e, por isso, o prefeito Eduardo Paes alerta a população, alerta aos cariocas que, antes de que saia de casa, se planejem e, se possível, consultem um mapa de trânsito. Leandro, voltamos com você. Obrigado, Luana. Qualquer novidade no Rio de Janeiro, chama a gente aqui no estúdio. E a repórter Ilona Karen fez o trajeto da linha 4 do metrô, inaugurado no fim de semana. O público credenciado para os Jogos Olímpicos já pode usar a nova linha que liga a zona sul da cidade, a Barra da Tijuca. São duas e meia da tarde, a gente está saindo agora do Rio Media Center, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, na Praça 11, e nós vamos pegar o metrô até a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, usando a nova linha 4 do metrô. Vamos ver quanto tempo a gente gasta? A estação mais próxima é a Estácio, que fica a cerca de 300 metros do centro, onde estarão jornalistas de todo o mundo. O primeiro trecho da viagem a gente faz usando a linha 1 do metrô, que está em funcionamento há 37 anos. Ao todo, transitam pelo sistema metroviário do Rio de Janeiro 840 mil pessoas por dia. Nós levamos 30 minutos do Estácio, no centro do Rio de Janeiro, até essa estação, General Osório, que fica em Ipanema. E agora a gente segue nossa viagem pegando a linha 4 do metrô, recém-inaugurada. Por enquanto, a nova estação está aberta apenas para as pessoas credenciadas para trabalhar nos Jogos Olímpicos. Vambora! A partir de sexta-feira, quem tiver ingresso para acompanhar os jogos também vai poder usar o transporte. A linha 4 do metrô estará liberada para o público em geral a partir do dia 18 de setembro. Os 16 quilômetros da linha 4 do metrô custarão R$ 9,7 bilhões. Desse total, cerca de R$ 8,5 bilhões foram financiados por bancos públicos federais. 45 minutos foi o tempo que levou a nossa viagem do Estácio, lá no centro do Rio de Janeiro, até aqui a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. E ao desembarcar aqui, o espectador vai pegar um BRT direto para o destino olímpico da sua preferência. Faltam 3 dias para os Jogos Olímpicos e 36 dias para os Jogos Paralimpos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! Vamos falar de saúde agora. Além de fazer bem para a saúde do bebê e da mãe, o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento sustentável. Essa é a mensagem da campanha de amamentação do Ministério da Saúde, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. A recomendação é que os bebês recebam exclusivamente leite materno até os seis meses de vida. Vamos ver o vídeo da campanha. Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês. Pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os seis meses. E até os dois anos ou mais. Protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria. Governo Federal. E mais uma fase da Operação Lava Jato começou hoje. A Polícia Federal cumpre mandatos em seis estados. A repórter Paola de Hort traz os detalhes para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Olá, Paola. Oi, Leandro. Pois é, a Polícia Federal concedeu uma coletiva que terminou agora há pouco na superintendência do órgão em Curitiba. Nessa coletiva, eles disseram que o alvo dessa, que é a 33ª fase da Operação Lava Jato, é a construtora Queiroz Galvão, que fazia parte do cartel das empreiteiras, que é esse grupo de empreiteiras que se juntava para executar as obras da Petrobras. Nessa fase, são investigadas as obras relacionadas ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e as refinarias de Landufo Alves, Abreu e Lima e de Duque de Caxias. Os contratos da Queiroz Galvão com a Petrobras nessas obras somariam, segundo essa coletiva, mais de 20 bilhões de reais. Os funcionários da Queiroz Galvão são investigados também por pagamentos indevidos a funcionários da Petrobras e por tentativa de obstrução à CPI da Petrobras em 2009. O nome da operação é Resta 1 e esse nome, ele se refere ao fato de que essa é a última das grandes empreiteiras que estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato. E Leandro, desde ontem, 1.200 homens do Exército e da Marinha estão presentes aí no estado do Rio Grande do Norte para ajudar na manutenção da segurança pública, pois desde a última sexta-feira já ocorreram mais de 80 ataques, atos de vandalismo contra prédios e veículos públicos. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte informou que já prendeu mais de 68 pessoas que são suspeitos de terem participado desses ataques que seriam relacionados à instalação de bloqueadores de celular em um presídio local. A operação desses homens das Forças Armadas do Brasil começou ontem e termina no dia 16 de agosto. O envio dessas pessoas foi autorizado pelo presidente em exercício, Michel Temer, no último domingo, depois de um pedido do governador do estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. Leandro? Obrigado, Paola, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.